Estas são as palavras de Bhagavan Sherirama Namaharish, colhidas em diferentes apontamentos dados pelo sábio. Estas são algumas em respostas às perguntas, outras de conversas cotidianas comuns. A ilusão criada pela mente deve ser destruída pela própria mente. Seu dever é ser, e não ser isto ou aquilo. Eu sou o que sou resume toda a verdade. O método é resumido nas palavras, fique quieto. Quietude significa destruir a si mesmo. Cada nome e forma é a causa do problema. Desista da noção de eu sou fulano de tal. Basta deixarmos de identificar o eu com o corpo, com as formas e os limites. E então, conheceremos a nós mesmos, o eu, o Atman, que sempre somos. Não se associe com a mente, que surge como uma deusa que fere os homens com amor. Destrua, permanecendo no si. Se você sucumbir ao seu feitiço e abraçá-la, infelizmente, ela destruirá sua vida, afogando-o na embriaguez do orgulho. Esse demônio, a mente, é extremamente hábil em acariciá-lo amorosamente, com falsos pretextos. Preste atenção a este aviso. De agora em diante, fique longe dessa mulher totalmente pecadora, sem sequer mencionar seu nome. Essa mulher, a mente, é um grande demônio, cujo abraço traz a morte a todos. Ela, de alguma forma, engana a todos e os coloca sob seu feitiço. Ela é uma mulher extremamente astuta, uma ladra que pratica o engano. Esta assassina, esta bela e sedutora mulher, é uma pecadora desprezível, que arruinou totalmente a vida de muitos aspirantes. Ela é uma mulher má, de nascimento baixo, que odeia e atormenta a sua esposa legalmente casada. A paz. Aquele que se esquece de si, confundindo o corpo físico com ele mesmo e passa por inúmeros nascimentos, é como aquele que vagueia por todo o mundo em um sonho. Assim, perceber o ser, o Atman, seria apenas como acordar das andanças oníricas. Saiba que o caminho do conhecimento e o caminho da devoção estão interrelacionados. Siga esses dois caminhos inseparáveis sem apartar-se um do outro. A bem-aventurança é algo que está sempre presente e não algo que vem e vai. Aquilo que vem e vai é uma criação da mente e você não deve se preocupar com isso. Um eu surge com cada pensamento e com seu desaparecimento e esse eu também desaparece. Muitos eus nascem e morrem a cada instante. A mente subsistente é o verdadeiro problema. Esse é o ladrão de acordo com o rei Jánaka. Descubra-o e você será feliz. Durante a atividade mundana se sua atenção estiver fixada na realidade fundamental não haverá dificuldade. Mas as pessoas comuns esquecem a realidade e consideram apenas o nome real. Os diferentes eus não são reais. Existe apenas um eu. O eu separado é como um vigia em um forte. Ele é como o protetor do corpo. O verdadeiro dono em todos é apenas o verdadeiro eu. Então, quando o eu separado se rende ao eu real, a ideia de um eu separado que possui o corpo desaparece. porque o eu e o meu são eliminados. O verdadeiro estado passa a existir quando, depois de separar o que pertence a quem, o ego, eu, se entrega ao verdadeiro dono. Muitos temem que com a destruição da mente eles próprios deixem de existir. Mas a destruição da mente não é algo a ser temido. o que concebemos agora como mente é apenas uma combinação de inquietação e entorpecimento. Por sua eliminação, a mente se torna pura. Talmente pura é a própria natureza real da pessoa. as atividades daquele cuja mente foi purificada pela auto-atenção continuarão a ser realizadas. Essa pessoa até parecerá fazer o trabalho com maior atenção e envolvimento. no entanto, ela não é afetada e sempre permanece na felicidade da bem-aventurança não-dual. om namo bhagavati shri ramanaya não-dual. Legenda Adriana Zanotto